E aí, pessoal tranquilo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o Enxestre aqui, Apex Legends temporada 13 Saviors. Hoje nós iremos falar sobre os próximos eventos temáticos, skins e novidades que teremos para a Season 13 do Apex. Há muito tempo estava sendo cogitado que os eventos desta temporada teriam a temática de heróis, baseando-se nos antigos vazamentos do Altis Gaming. E com o patch update da última terça-feira, nós pudemos confirmar que sim, os dois eventos temáticos desta Season serão baseados em temas de heróis e animes. Por incrível que pareça, a Respawn também vai focar um pouco para o drama japonês e trazer skins temáticas inspiradas em animes. Dois animes confirmados para a inspiração de criação destas skins foram o clássico Sailor Moon e o Tokyo Ghoul. Bem legal essas inspirações e é sobre isso que a gente vai conversar neste vídeo aqui. Como sempre, já te inscreva para não perder essas e demais notícias do universo do Apex. Se você já for inscrito, verifique se de fato a sua inscrição está ativa, assim como o sininho de notificações ativo, para que toda vez que a gente lançar um vídeo novo, o YouTube possa te notificar. Bele? Vamos começar falando sobre o evento de coleção desta Season. Teremos dois eventos temáticos com a pegada de heróis e animes. No entanto, o evento mais próximo que teremos, que será o evento de coleção, ele vai ser baseado apenas em heróis convencionais e vilões. Este evento havia sido vazado com o nome de Hero Hunter por alguns insiders, só que este nome acabou sendo revelado com o nome Build do evento, apenas um codinome interno para as linhas de programação. O nome verdadeiro e comercial deste evento será Awaken, então teremos o Awaken Collection Event rolando como evento de coleção para a temporada 13. E dessa vez as informações já estão bem adiantadas sobre o conteúdo e data oficial. Este evento ficará disponível a partir do dia 21 de junho, uma terça-feira que está bem distante, mas a gente tem que lembrar que não faz nem uma semana de lançamento da nova Season, então dá para todo mundo esperar pacientemente muito bem. Nós já temos algumas skins vazadas do evento Awaken, são skins épicas, pois as lendárias a Bruce Paul não deixa nos códigos de arquivo, mas cara, me impressionou bastante o nível dessas skins épicas para esse evento de coleção, especialmente as skins de armas que já vou mostrar para vocês, e esses detalhes são um pouco diferentes de outras skins épicas que tivemos. Para as skins de lendas, teremos esta skin do Caustic, também animada com esses raios passando pela skin, teremos esta skin do Pathfinder, animada também, e que algumas pessoas estão desconfiando que esta skin seja uma referência para o Ultraman, mas eu acho que não faz muito sentido, pois este evento de coleção não terá influência dos animes e cultura oriental, sem nenhum tipo de referência, até porque teremos um evento desse tipo em final de julho, mais ou menos, que eu vou explicar já já para vocês também. Depois teremos essa skin do Gibraltar, onde ele está todo metalizado, incluindo a pele, eu não creio que seja a primeira vez que eles criam uma skin parecida para o Gibão, mas essa aqui também está uma skin muito bonita. Para as armas, teremos esta skin da R99, bem bonita por sinal, também animada, ela lembra um pouco a skin da mudança de Paradigma lá da Season 2, com uma pegada um pouco mais agressiva, definitivamente é uma skin épica que vale a pena você ter, caso você jogue bastante de R99, como é o meu caso. Teremos também esta skin para Mastiff, outra skin animada, que não é tão bonita ao nível desta skin para R99, mas ela também impressiona pela quantidade de detalhes de uma única skin épica. Para Gun Charm, eu acredito que teremos dois ou mais pingentes de armas, mas este até o momento é o único pingente que foi vazado, este que vocês estão conferindo aí na tela. E claro que como todo evento de coleção, teremos mais um Herloom Set para homenagear uma das lendas do Apex, que vocês já sabem, para este evento de coleção teremos a herança da Valky. Vocês devem estar acompanhando aí a Herloom, porque já vazou em tudo que é lugar. E nós temos o comparativo de tamanho desta skin para a skin de herança do Revenant, para vocês poderem ver a diferença de tamanho. Inclusive o rapaz que fez este comparativo das heranças foi o Foimal, que é também o designer por trás das nossas thumbnails aqui do canal. Caso você seja criador de conteúdo e precise de renders e algumas artes, eu vou estar deixando o Twitter dele aqui na descrição. Para a gente fechar a respeito do evento de coleção, lembrando que o evento Awaken ficará disponível no dia 21 de junho no Apex Legends. Vamos agora comentar sobre o próximo evento, que este será lançado mais para o fim da temporada, creio que nas últimas duas semanas do mês de julho, uma vez que a Season 13 vai acabar no dia 9 de agosto e começar a temporada 14. E este será o tal evento de animes e heróis que teremos como influência algumas figuras já conhecidas e bem interessantes. Para as skins de lendas, foram reveladas até o momento essa skin do Bloodhound, clara referência ao anime do Tokyo Ghoul, e também para Bangalore, que muitos estão acreditando ser uma referência para o clássico do Sailor Moon. Esta ficando em maior referência e evidência, é claro que a Rospawn não pode escancarar e trazer elementos reais dos personagens e referências originais, pois eles teriam de fazer algum tipo de collab ou pagar para essas marcas liberarem então os direitos autorais. Por se tratar de um evento relativamente distante, a gente não tem outras skins vazadas até o momento, isso falando de imagem de skins, mas temos a lista de skins lendárias e outros itens que teremos durante o evento de coleção temática de animes. É necessária a atualização, pois estão faltando algumas skins de armas, mas à medida que o tempo vai passando, nós iremos conseguir mais informações sobre este evento. Para as skins lendárias ao evento do anime, teremos 4 skins de lendas, sendo elas para o Mirage, Octane, Revenant e Watson. Está previsto uma skin lendária do mini passe de batalha para o Rumpert também, então seria uma skin que a gente vai poder ganhar gratuitamente apenas por completar o mini passe gratuito. Além disso, para a loja ficarão 4 molduras de banner raras, sendo elas para Bangalore, Crypto, Bloodhound e o Seer. 4 banner poses, que seriam as animações de banner de raridade épica para Watson, Revenant, Octane e Mirage, que correspondem às animações das skins de lenda deste evento temático, no caso, skins lendárias para essas lendas. Para as skins épicas, além dessas duas skins do Bloodhound e Bangalore, também teremos skins de outros animes, sendo inspiradas aqui para o Fuse, Crypto e Seer. Por fim, teremos as skins épicas de armas, que serão para 3030 Repeater, Longbow, Wingman e Kar. Infelizmente, até o momento da criação deste vídeo, as 4 skins lendárias para armas não foram divulgadas, mas eu acredito que serão skins para pelo menos as top 5 armas do IPEC, sendo elas R301, Spitfire, Mastiff e essas armas mais utilizadas. A Worspawn tem colocado boas skins para boas armas durante os eventos temáticos passados, eu duvido muito que eles façam diferente para este evento aqui, até porque se não colocar para armas interessantes ou armas de peak rate alto, eles não vão acabar vendendo muitas dessas skins, o que não é o que eles querem. Continuando com as novidades, vamos comentar a respeito das Recolors e novos bundles que estão a caminho da Season 13, começando pelos bundles do Prime Gaming, que caso você seja assinante, poderá resgatar gratuitamente esses prêmios de temporada. Teremos o bundle do Gibraltar, com essa skin épica chamada Easy Breezy, ou fácil arejado, acredito em PTBR, uma moldura de banner rara chamada Legados da Ilha, para combinar com essa skin, além da skin rara para Triple Take, chamada Verão e Bisco. O outro bundle que teremos será para o Newcastle, a nova lenda de estreia, o qual contará com uma skin épica do Newcastle, chamada Pedra dos Céus, uma moldura de banner rara chamada Celular, e uma skin da Peacekeeper, chamada Chamariz Real. Ambos bundles ultra simples e bem feios, para ser bem sincero com vocês, mas como é conteúdo gratuito do Prime Gaming, acaba que vale a pena, já que você já é um assinante do Prime Gaming, tá? Para a loja do game, onde teremos algumas recolors bem legais nessa Season, eu estarei colocando o showcase para vocês dessas skins, cortesia do Crow Rindo, que é um dos mineradores principais e parceiros ativos aqui do canal, e essa frase ficou bem estranha, mas percebam que essas skins da loja são para as últimas armas adicionadas ao jogo, com exceção da Sentinel, que também está aqui como skins recolors, né, para esta arma. No caso, estamos falando também do Arco Bolchek 30-30 e skins lendárias para Car e Rampage. Essas skins da Rampage eu gostei bastante, por sinal. Por fim, mas não menos importante, teremos uma recolor especial para o Bloodhound, que seria a recolor da skin Youngblood, que ficou disponível pela primeira vez durante os stories do Bloodhound lá na Season 4, e agora, depois de quase 10 temporadas, eles estão trazendo uma recolor da sua skin original. Eles chegaram a trazer a Youngblood original para repescagem na loja. Quem não teve oportunidade e quiser adquirir uma skin parecida com a sua recolor, eis aqui a oportunidade, pois ela vai ficar disponível a partir do dia 31 de maio. Beleza então, meu povo? Essas eram as novidades e vazamentos recentes que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo com vocês. Lembrando que eu soltei bastante vídeo essa semana para aproveitar a nova temporada, alguns deles estão aparecendo como conteúdo sugerido aí para vocês. Já tem bomb com o Newcastle, tem mil vídeos de configurações atualizadas e como você pode melhorar ainda mais a sua assistência de mira para as novas configurações de controle para a Season 13. Como eu falei, estão aparecendo aí como conteúdo sugerido para vocês. Fiquem à vontade para conferi-los. Por ora, isso é tudo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço. Fiquem bem. Bye-bye now. Tchau. 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 Tchau.